E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeos de last day, último dia na terra, o vídeo de hoje tá sensacional, é um bug espetacular, então aproveita, assiste esse vídeo até o final que eu vou tá mostrando na prática como funciona o bug, quero mandar um salve aí pro inscrito aí, Felipe que mandou pra mim no meu gmail lá, tá aí embaixo aí se você tiver alguma coisa interessante aí ó, ldg.keller.com, tá aí na descrição, beleza? Beleza? Então bota o like aí, arrebenta no like, o like é muito importante pro YouTube notificar vocês nos próximos vídeos, beleza? Então é o seguinte, eu vou tá falando do bug aqui, o bug é você utilizar essa machadinha, essas duas machadinhas aqui, tá? Eu vou tá invadindo lá a floresta nível 3, beleza? Aqui nessa conta aqui eu não tenho moto, isso aqui é muito bom pra você ir naquela parada de carvalho lá, tá? Tá? Enquanto eu não tenho moto nessa conta aqui, nós vamos brincando de mostrar pra vocês como funciona as paradas, tá? Esse inscrito aí ajudou demais aí e vai ajudar demais ainda a galera, aproveita que antes que a Kefi... Deixa eu botar aqui a nossa arma aqui, deixa eu botar a nossa comida aqui e vamos partir aqui pro mapa. Tem a caixinha de ajuda aqui, eu não quero a caixinha de ajuda, eu quero essa floresta aqui nível 3 aqui, vamos lá, vamos com tudo aí. É moleque, vamos com tudo que a cobra vai fumar aí, eu mostrei o bug da fazenda, tá? Entendeu? Muito top mesmo, postei vídeo de Free Fire ontem, conto com o apoio de vocês e se você não assistiu, corre aí, tá aí no canal, assiste o vídeo de Free Fire. Tem meu canal 2, dá a moral lá, invadindo o canal 2 com tudo, tá? Então vamos lá, primeiro eu tô vindo com as glockzinhas aqui, porque eu quero matar os zumbis primeiro, pra tá mostrando as paradas pra vocês, tá? Beleza, caiu, não vou nem pegar nada deles aí, ó, ó. Ó, 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 sacode ele ali, boa. Nosso cachorro tá bonito aqui na fita aqui, eu quero matar todos os... Todos os grandões aí, ó, vamos lá. Beleza, beleza, sapeca ele aí. Boa. Já era. Nosso cachorro tá moscando ali, ó. Hehehe. Vamos lá, vamos lá. Show, show de bola, mata aí, mata todo mundo aí, subimos de nível aí. Caraca, tamo matando geral, cara, tamo matando geral mesmo, tá top. Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos continuar a massacre aqui. Hehehe, não quero pegar esses bichos aqui, porque a gente tem que utilizar... Ah, o Big One veio, galera. O Big One veio, vamos sair daqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui, caraca, come aí, ó. Rapaz, eles vieram com tudo, pega ele. Caraca, porra, cadê o fim do mapa aqui, que não chega, malandro. Hehehe, moleque. Beleza, beleza. O Big One não deixou eu fazer aqui nessa parada aqui, tá? Eu ia mostrar pra vocês aqui como funciona na... Vamos aqui rapidão aqui, ó. Vou ter que gastar uma paradinha aqui, tá? Vamos invadir aqui, ó. Vamos invadir essa... Vamos fazer na 2 aqui, porque o Big One atrapalhou, tá? O Big One atrapalhou a gente na... Nos bugzinha aí. Hehehe, moleque. Fiquei uma hora perdido ali, mano. Travado ali. Falei, caraca, vou morrer aqui, mano. Mas deu certo, deu certo. Mas vamos lá. Vamos chegar aqui nessa daqui, ó. Quero mostrar pra vocês como deixar o seu machado infinito, tá? Machado. Beleza? Vamos lá. Vamos matando todo mundo aí. Depois a gente vai começar a fazer a nossa brincadeira aqui, tá? Vamos lá. Não vou deixar nada pro cachorro. Ele já deu uma mordida ali. Que ele é rápido. O cachorro aqui é rápido, né? Boa. Começando a matando todo mundo aí, ó. O gordão vai vir, ó. Beleza, show. Hehehe, moleque. Não vai morder, não. Vou ser mais rápido pra eu querer. O cachorro quer ajudar aqui. Bonito, cara. Olha quanta coisa tem pra gente aqui brincar aqui junto. Mostrar o macetinho pra vocês. Beleza? Beleza, show de bola. Vamos chamar ali, ó. Que eu não quero gastar... Vamos, vamos. Já gastamos uma glockzinha aqui, hein. Já gastamos uma glock. Pega ele ali, ó. Show. Capotou. Vambora, vambora. Não deixa o cachorro morder, não. Morde ele aí. Não dá tempo, né? Boa. Tirou 18. Só o cachorro... Matamos... Caraca, tô matando geral aqui. Deixa eu matar todo mundo aqui pra eu estar mostrando pra vocês como funciona. Entendeu? O ideal é você matar geral aqui pra poder fazer o esqueminha, tá? Sem risco nenhum. Beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, que... Que depois a gente vai ficar sem arma, tá? Vamos guardar as armas todinha aqui. Então eu quero... Fazer a parada bonita aqui com vocês com tranquilidade, tá? Que é o esqueminha aqui de um bug louco. Top demais. Então vocês tem que aproveitar aí, beleza? Tem que aproveitar mesmo enquanto vocês tem tempo pra poder... Usufruir aí, valeu? Então vamos lá, vamos lá. Beleza, beleza. Acho que já matamos todo mundo. Já matamos todo mundo aqui, ó. O que vocês vão fazer aqui, ó? Se você tiver o bolso de boa, tá? Não precisa ver isso daqui, beleza? Então, ó, o que você tem que fazer, ó? Você vai botar no automático e vai ter que ficar pressionando, ó. Você vai botar no automático e a machadinha vai ficar batendo. E você vai ficar pressionando essa daqui de cima, tá? Pra poder ir trocando, beleza? Então vamos lá, vamos botar no automático aqui, ó. Ó, ó. Vamos ver o que vai acontecer aí, ó. Tô trocando direto aqui, ó. Vamos ver. Vamos ver se vai... Se vai gastar a nossa machadinha ou não, ó. Vamos lá. Tô apertando direto aqui, ó. Já estamos quebrando a terceira árvore. Vamos quebrar mais... Vamos ver aqui, ó. Vamos quebrar mais duas aqui, ó. Beleza, show de bola. Ó, veio... Deixa o nosso cachorro matar ele, beleza? Olha lá, fiquei... Ha, 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 moleque. Ainda bem que a gente tem nosso cachorro aqui, né? Fica apertando direto ali, ó. Fica apertando direto ali, beleza? Vamos ver. Ó, ó. Vamos ver agora como é que ficou. Aí. Meu Deus do céu. Que bug espetacular. Ha, ha, ha. Valeu, Felipe. Muito obrigado por trazer aí pro tubarão aí. Então vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos... Vamos... Vamos farmar tudo que tem direito aqui, ó. Vamos farmar tudo que tem direito aqui. É bom... É bom pra subir XP, galera. É bom pra subir XP, beleza? Ó, não gasta. Eu tô com a machadinha de ferro. Imagina você na floresta nível 3, naquela floresta de carvalho lá, farmando o carvalho que não acaba mais, cara. Farmando o carvalho que não acaba mais. Só apertando ali, ó. O machadinho de cima ali. Claro, fica cansativo, né? Eu já tô cansando o dedo aqui, ó. Beleza? Mas vamos lá, vamos lá. Floresta já tomou nível 95 aqui, ó. Veio outro sobrevivente aí, ó. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Mete a porrada nele aí, cachorro. Mete a porrada... O cachorro já tá correndo. Ha, 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 moleque. Vamos comer aqui essa frutinha aqui. Vamos comer aqui pra ficar full. Beleza, show de bola. Ó, nós gastamos aqui a machadinha porque nós batemos no... No Raider lá, tá? No invasor safado, mano. No invasor safado. Aí não teve jeito. Ha, ha, ha. Aí não teve jeito. Tive que gastar a machadinha. Porque senão tu me ia morrer, né? Mas o cachorro deu um caldo bonito, cara. Deu um caldo bonito aí, ó. Ajudou demais, cara. Demais mesmo. Pega aí, ó. Show. Repara que a machadinha não vai gastar, tá? Vou tá mostrando pra vocês. É por aí que tá todo mundo atrapalhando pra gente poder não gravar direito, cara. Tá todo mundo atrapalhando aí. É... Big One. É... Invasor. Tá todo mundo aqui querendo sufocar o tubarão, tá? Vamos lá. Apertando aí direto aí. Caraca, tô com o dedo cansado já, hein? Tô com o dedo cansado. Ha, 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 moleque. Cadê? Deixa eu ver aqui. Olha isso. Viu? Ficar trocando pra cima e pra baixo. Ó. Ó, tá vendo? Beleza. Show de bola. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a gente vai fazendo a nossa brincadeira aí, ó. Show. Show de bola. Hi, hi, hi. Moleque. Tem que deixar no automático, beleza? Tem que ficar no automático pra poder fazer a brincadeira total aqui em geral, hein? Beleza? Vamos lá, vamos lá. Caraca, que top, cara. Que top mesmo. Tá muito massa. Muito massa. Só trocando ali, ó. Apertando o Y ali. Beleza, show. Tive que trocar aqui de mão aqui, mano. Que porra. No controle é que tava cansativo aqui, ó. Nosso cachorro aqui vai pegar ele ali, ó. De boa. Tirou não. Tirou no 9. Show. Boa, garoto. Nosso cachorro é boladão, né? Nosso cachorro é... Ha, 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 moleque. É um pastor alemão ensinado, né, cara? Caraca, muito top, cara. Muito top mesmo. Tô muito feliz com esse dogzinho aí, cara. Muito feliz mesmo. Show de bola. Vamos lá, vamos quebrando tudo aí, ó. Caraca, olha a quantidade de coisa que nós estamos farmando, cara. Sem gastar o machado. Vamos ver. Vamos ver agora. Vamos ver. Olha isso. Só gastei aquilo ali mesmo. E a gente tá precisando de madeira, né? A gente tá precisando de madeira pra nossa base. Mas eu vou pegar aquelas... Aqueles cachotes ali junto com vocês ali, tá? Vamos pegar os cachotes juntos? Vamos pegar as quebranças daqui. Vamos quebrar essa. Depois vamos pegar os cachotes aqui e ver se a gente consegue coisa boa, né? Que até agora eu não vi nada de anormal com esses cachorros na nossa base, tá? Claro que esse cachorro aqui tá me ajudando, tá tirando 9 de dano do... Ó, tá vendo? Aqui que eu não vi nada de anormal ali. Beleza, show. Vamos equipar aqui com a Glock. Vamos pegar esse fio aqui. Joga essa parada pra lá. Vamos lá botar aqui, ó. Eu queria mostrar pra vocês que o bug realmente funciona, tá? Vamos pegando aqui esses itens todinho aqui. A gente vai fovendo do chão dos... Dos zumbis que nós matamos. Show. Larga o aço aí, ó. Pega aí. Show, ó. Isso aqui é a carne pra gente. Beleza. Ah, vamos matar todo mundo aqui. Vamos matar todo mundo. Opa, celular é top, hein? Celular é top. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Tem mais cachote por aqui. Tem mais cachote por aqui. Beleza. Matei, ó. Show. Franguito. Boa, garoto. Podia ter que botar uma mochilinha no nosso dogzinho aí, né? Carnezinho ali pra ele, né? Se alimentar, né? Ha, 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 moleque. Show de bola, galera. Show de bola. Vamos abrir esse último cachote aqui. Vamos ver como é que funciona aqui a parada aqui. Boa, boa. Eu quero abrir mais um cachote, cara. Quero abrir mais um cachote que eu tenho certeza que tem mais um cachote pra cá. Beleza. Pega aí, ó. Ah, não falei que tinha mais um cachote pra cá? Vamos pegar esse peru aqui. Show. Vamos abrir esse outro cachote aqui e a gente encerra o nosso vídeo. Ah, moleque. O jogo mais bugado do planeta, cara. É esse last day, cara. É esse last day. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.